Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão estrategista. Precisa hoje para fazer análise do IPO da Vível, a empresa, já vamos entrar nos pontos que ela opera. Basicamente aqui do lado, a faixa indicativa entre 19, 92 e 25, 81, achei bem específico os números. A captação, 661 milhões de primária, 1,2 meia bi de secundária, basicamente a saída de uma sócia secundária. Os fundos de investimento realizam um delta do investimento, mas não muita coisa. A reserva, o período de reserva fica aí no dia 7, como dia 7 de abril, 7 do 4. A empresa tem mais de 25 anos de operação, então é uma empresa que já tem uma operação bem sólida. Mais do que isso agora, está começando, de fato, a desenvolver mais recentemente, nos últimos 5 anos. A questão ali do ecossistema, de one-stop-shop, da operação, tá? Então a empresa está agora operando com ecossistema de produtos e serviços em saúde, como a gente pode ver na tela. Para dar uma ideia, para quem quiser dar um pause, tá? Ela faz ali serviços, manufatura, industrialização de materiais médicos hospitalares, tá? E distribuição desses mesmos materiais médicos hospitalares, tá? Inclusive, com uma operação de logística com caminhões próprios. Ela é líder de market share da distribuição de materiais médicos hospitalares, com 7% do mercado, o que mostra que o mercado é bem fragmentado, isso com dados de 2020. A imagem aí também mostra justamente o formato dessa mesma operação, mas aí visto de um ponto de vista mais supply chain, tá? Ainda mais de cadeia de suprimentos. A empresa tem atuação no território nacional, a frota própria para entrega, justamente como falado, né? De caminhões. E presta também outros serviços, como, por exemplo, serviço de amazonamento, de amazonamento, desculpa, para hospitais. Várias, fez várias compras recentemente, e aí eu estou falando de M&A, né? Difusão e aquisição, incluindo a Kremer, tá? Que é uma empresa bem conhecida, a galera deve conhecer por Gaze ou Esparadrapo, tá? Mas faz ali, justamente, materiais e equipamentos para médicos hospitalares. Eu vejo a análise como relativamente simples, a operação é bem straightforward, é bem direta, e se mostra bem resiliente, as margens são consistentes, apesar de margens mais baixas, são consistentes, a estratégia de crescimento é bem padrão. Então, basicamente, eles têm ali a ideia de crescimento orgânico e inorgânico, mas nada assim, sem muita inferência, sem muito detalhamento ali da coisa. Sem muito segredo, inúmeros pormenores e detalhes colocados no prospecto preliminar, eu não vejo propriamente eles como relevante, então a gente passa direto para um do diligence, a receita líquida com taxa de crescimento ok, parte disso por causa das aquisições de novas operações, então não dá para saber o quanto efetivamente, teria que ter uma estimativa mais a fundo, que eu não tenho interesse em fazer, de quanto é aquilo ali é orgânico de crescimento, de quanto é de aquisição de novas operações, mas não vejo como problemático isso, só a ponto de atitude de curiosidade. O EBITDA ajustado, com margens bem consistentes, que a gente vê ali na faixa de 6,9%, 7,7% é a oscilação, as margens são bem, bem consistentes. Essa operação ser resiliente é ótimo, mas não empolga propriamente nesse nível de margem, a gente vê ele é uma margem bem de serviço atravessador, que é o que ela presta como serviço, mas de qualquer forma, vejo aí as margens um pouquinho apertadas ali. O lucro líquido, com salto auxiliado em grande parte pelo Piscofins, no último resultado, como a gente pode ver aí na tela, não é problemático, mas acho que é algo para levar em consideração, uma vez que a gente tem ali um dado de crescimento bem agressivo de 2019 para 2020, de qualquer forma é bem positivo que a empresa tenha lucro líquido consistente, consistentemente vem lucrando nos últimos três exercícios. A alavancagem é consideravelmente baixa, 0,34 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, não preocupa, abre espaço ali para a empresa expandir bastante a operação dela. A estruturação da operação é ok, a gente vê que ela joga 41,9% do capital a mercado, do capital da empresa pós-IPO, e a gente consegue ver ali justamente quem é a sócia que está saindo, 100%, que está de fato sendo responsável por grande parte daquela oferta secundária. A utilização dos recursos é bem padrão, como dito antes, half and half ali, metade e metade orgânico, crescimento orgânico e inorgânico, investimentos em operações que eles já tenham, inorgânico através de M&A e compra de novas operações. A diluição eu achei um pouco forte, ali próximo a 70%, acho que a operação não tem, acho que a grande parte da operação está justamente vinculada aos bens que eu consigo contabilizar no valor patrimonial, então não sei por que a diluição é de 70%, acho que tudo bem, contato comercial ali influencia, mas dado que o mercado é justamente bem fragmentado, não sei o quanto isso daí deveria contribuir para uma diluição tão forte. Finalizando, eu acho uma ótima ideia a criação da empresa de ecossistema One Stop Shop, a empresa tem feito isso de forma consistente, justamente comprando outras operações, se vocês forem olhar no prospecto preliminar, vocês vão ver que as operações que são compradas, Kramer e por aí, são justamente aquelas que começam a expandir aquele ecossistema, a empresa mantém a resiliência da operação até o momento, então é algo positivo mesmo com as compras recentes, as operações adquiridas mais recentes são justamente o que vão dar o tom dessa continuidade do crescimento e evolução da operação, a operação está num setor resiliente, o que torna ali, a operação é o setor, desculpa, são resilientes, o que torna justamente o investimento bem seguro, então esse não seria o ponto negativo, as margens operacionais mais baixas me incomodam um pouco, como falado antes, acho que tem outras operações aí que talvez consiga fazer as coisas de uma forma melhor, não no meu setor, mas em outros setores aí que sejam mais interessantes, e para mim, assim, o fator decisivo é justamente o potencial que eu vejo mais agressivo e mais beneficiário para mim como investidor, em outras operações que são mais interessantes, basicamente aqui é um curso de oportunidade, o capital que eu alocaria aqui é o capital que eu não aloco em outras operações que eu vejo como mais interessante, então é por isso que eu não vou participar do IPO, não tenho interesse na empresa no momento, apesar do setor resiliente, eu vejo outras operações com um potencial muito mais agressivo, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, não trago definitivamente a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvidas, se precisar, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço para todo mundo e até a próxima análise.